O banner da serafina chegou no servidor global e a gente não pode deixar de fazer aquele allwin meio allwin aqui Porque eu vou estar naquela situação que eu não tenho gemo suficiente para pegar um banner pro fragmento Então vai ser pura sorte mesmo, sempre tem aqueles prints da galera pegando 2, 3 serafinas Será que vai acontecer comigo nesta vez? Eu tenho até diamante, eu tenho 63 mil diamantes O que aconteceu é, eu esqueci de gastar os diamantes, né? Então já comprei aqui alguns pacotes e pra não flopar demais os diamantes porque a serafina provavelmente vai sair caro Então a gente vai pegar ela aqui, eu tô com 442 gemas avançadas e depois aqui eu já postei meu allwin lá no servidor chinês E eu ainda estou pra pegar a serafina no servidor chinês, então vamos ver no finalzinho desse vídeo Vou lá pro servidor chinês com quantas gemas avançadas dá pra pegar com a serafina no allwin no servidor chinês, né? Porque lá não tem restituição diária, se tem um fragmento de restituição diária e lá ninguém deu o fragmento Então bora lá, eu preciso também, no caso aqui, rodar os eventos, vamos só rodar aqui os eventos primeiro Pra ver se eu pego alguma coisa boa ou não antes Eu tenho que fazer o campeonato de cavaleiro aqui também, né? Eu esqueci, ó, caça o tesouro Vamos ver se eu pego alguma coisa boa, ó, veio um baú Só que o tesouro não faz muita questão de baú E a última, ó, veio muitos buquês, né? Então veio um buquê, dois buquês, três buquês e um baú É isso que veio Temos que ir aqui na troca limitada também Cadê a troca limitada aqui pra pegar mais recompensas? Ah, eu já troquei aqui, então, no caso É, já troquei aqui, então, na minha conta secundária Então, beleza, então, a gente vai aí com esse tanto de gema aí Pra cima, 442 gemas avançadas para a serafina E depois eu vou ter que, não sei como que eu vou fazer nas 10 diárias aí Até pegar ela, né? Então foi aí nossos primeiros 10 tiros E, ah, eu esqueci de selecionar, né? Que a gente poderia ser a boa lá no canal de lives Eu tô postando as 40 diárias, se não tiver alguma informação adicional também Eu vou comentar lá como já passei hoje a minha caça ao tesouro Como é que foi E também o novo pacote do... Que tem lá no aplicativo da GT, tá? De ganhar gema gratuita todos os dias Então fica ligado Eu tô dando tiro mesmo Eu fico confuso porque como saem as gemas azuis Me lembro de gemas RA Eu não sei se eu tô dando tiro no lugar certo Perdendo o fragmento, né? É, mas tô no lugar certo aqui, então Então vamos lá de novo Na águia Mais 10 Vamos ver se ela vai dar boa aqui pra mim ou não Ah, lembrando, né? Essa conta também Eu preciso de vários flugs recentes aí também Que vai ajudar bastante Deixa eu mudar aqui de área Vamos para o peixes Afrodite Que foi inclusive meu primeiro 5, 5, 5, 5, 5 Na minha conta principal Outro detalhe também Eu não recomendo que vocês façam isso, né? De fazer um all-in E ainda não ter o suficiente Pra ter a certeza Que vai pegar a serafina No caso aqui, um all-in No primeiro dia Seria aproximadamente Entre 600 a 700 gemas Eu vou gastar 400 gemas aqui Pra vocês verem o tanto que é mais flopadinho Né? Aqui no No SS Porque é 150 fragmentos Não é 120 fragmentos Então tem que batalhar por mais 50 fragmentos No primeiro dia Isso aí é muito flopado Então vamos lá Mais 3 fragmentos Beleza, vamos lá Agora vou ter que ficar entrando A cada 6 horas Compreendo Gema avançada Aqui na minha conta secundária E depois A gente luta aí Porque normalmente eu logo duas vezes Logo de manhã E logo à noite E é isso Normalmente Só quando eu abro live Que às vezes eu logo à tarde E tal É uma preguiça Às vezes Mas enfim Um fragmento Vamos procurar um outro lugar Aqui que tá Vamos lá Na Yuzurir E na Kaede Tem na Kaede também Vamos ver se vai dar boa aqui É Vem um Thanatos Essa conta aqui Pra quem não sabe O Thanatos não é um Tato O Thanatos é tudo um Então qualquer Thanatos que vem aí De De cópia Vai ser muito bem visto Bem vindo né Aqui na conta Provavelmente eu queria ser afina Pra economia Estou quase forçando aqui Economia de gemas Mas eu não fico triste Por Vintanatos E Hypnos Que não estão pados Nessa conta Tão bem assim né Então começamos bem aí No Grow Grow então Mitando no SS É aqui que vai vir mais SS Confia Seis fragmentos Seis fragmentos Um SS Mais seis fragmentos Essa Grow Aqui tá muito OP Cadê? Vamos lá Agora vamos ver se vai vir Ó Agora não vem nada A gente fica feliz Com seis fragmentos Aí tu Toma Os fragmentos né Parabéns Pro RNG Deixa a gente iludido Deixa a gente iludido Vamos ver se vai vir Ó Cadê os SS agora? Mais dois fragmentos Beleza Estamos com 21 fragmentos Mas Eu não tenho expectativa Tá Que a Seraphina vai vir Eu terei expectativa Entre 600 e 700 Eu não cheguei nem nas 500 Óbvio que eu não devo pegar A Seraphina no primeiro dia O lance é Esperar brilhar vermelho Deu um alarme falso Veio o Thanatos E ver se ela aparece né Mas na minha conta principal também Peguei dois SS no primeiro dia Com 40 diários Foi OP demais Vamos lá 302 gemas avançadas Tá vindo até bastante fragmentos Tá vindo bastante fragmentos Pelo menos hoje No primeiro dia Abri a Izuhiha Aí também Olha Mais um Orfeu Ih Veio zero Veio zero Aí é triste Vamos colocar De Constelação A sorte da Izuhiha Já foi Vai contar Natão ali Vamos procurar Novos Ares A gente vai achar Aqui que vai vir Oogseus Que aqui eu também já vou Já vou Como é que fala Hidra Ah é aqui do Oogseus Não né Hidra Hidra é Ixi Não é Não é Oogseus Oogseus é serpente Serpentário Ou cobra mesmo né Eu não sei como é que Qual que é o do Do Oogseus Vamos procurar Oogseus aí Não né Ciclope não Que é giganto Minotauro Ah bom no Minotauro Minotauro que nem existe Ainda no jogo Ele já tem no game No modo história Mas até hoje Ele não tá no jogo Ele tem uma armadura Até legal Mas ainda mais Que Vai ter o lance Do Eles focaram Em classe A Agora do Lost Canvas E tal Que eu espero Que eles lancem O Jabu né Jabu não Qual o nome Yato de Unicórnio Vamos ver Se ele vai dar pra brincar Que eu gostei Da Izuhiha Izuhiha dá pra brincar Não é uma flopada Total E o Yato Poderia seguir Mais ou menos Uma vibe né O Qual o da mosca É lá gente Ó Interessante Comandante Pandora Interessante Que a Comandante Pandora Aqui também é muito Malpada É Qual o nome do outro Gente O último que foi lançado O Verônica né Eu tô doido Pra brincar com o Verônica Mas Não vem com a PD Que ele deixou pelo menos Um 3 3 3 1 Que eu acho Que ele já ficaria Bem da hora Essa animação da Pandora É muito grande E não tá aqui Pra acelerar Acho que é a primeira vez Que eu pego Pandora Nessa conta Cara Com o Fragmento O Fragmento Tá vindo muito Toda com 46 Tá vindo muito Continuindo assim Na minha conta principal Não veio né Veio muitos Estouro fragmento mais fragmento não veio na minha conta principal tava mais zicado né para quem viu o vídeo e o mais três fragmentos que delicinha e vamos lá serafina aparece aí aparece aí e cadê você eu vim aqui só a Yolos gestalt não tá na pool não né eu gostaria muito de ter um gestalt 455555 e para ver se consigo não passar vergonha com ele igual o card passa vergonha na minha conta né que um dia ainda farei um vídeo do meu card emitando vocês confiam um dia vai chegar alguma inspiração que o card já vai me tá não é o momento né todos os vídeos aí no canal é somente passando vergonha até o dos inimigos quando pinta aqui eles costumam passar vergonha também e eu gostei desse tridente eles terem colocado não tem muito tempo que eu não via esse tridente eu gosto desse tridente eles poderiam mudar já que eles mudaram para ver a paleta de cores da das gemas é do a pro azul aqui eles poderiam mudar para o roxo né quando tem um banner de sapuri do 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 drop de hacks olha o divino ok não tenho muitos upskill dele aqui também acho que deve estar tipo tudo um talvez e vamos lá cadê a serafina cadê os brilhos vermelho nessa conta não tem uma coisa que eu acho que é um 313 né seja muito bem-vinda segundo o ss ou parece que eles melhoraram até o drop rate aí e parou de vir a pena aqui para quem acompanha o canal sabe que a pena que é todo mês vem a pena nessa conta e a pena já tá o pado ok não tô querendo esses aí que não tá acalpado ou seja bem-vindo artemis pegou o lugar da serafina né ciumenta e vamos lá aqui foi na June né que deu aí artemis o que é meio flop aqui 1313 mas enfim né é nível ouro nível ouro nível ouro aqui também ó quando eu jogo pvp não sei quanto nível ouro é cabuloso também ah vamos ver aqui e que a gente vai desta vez tentar a sorte vamos no fênix não no fênix aí ó fênix ave fênix e vamos ver como é que vai ser aqui no fênix qual que vai ser a primeira sorte aqui um wiki divino eu previ cara eu previ o wiki divino nossa se for pra prever assim vamos ver o que a gente pode prever aqui sirene sorrento não rola não na azul né o verônico já era pra ter vindo se ele tivesse a hipnos cara hipnos vamos ver se o próximo ss vai ser um hipnos se vim ss né cara essa coincidência do do wiki divino foi muito boa e assim é sorte né de falar bem serafina e ver o que divino e eu estou com 66 fragmentos e foram 300 gemas né para 66 fragmentos se continuasse nessa vibe acho que eu pegaria na faixa de 550 gemas eu pegaria aí a serafina né bom fragmento e isso com all in mas como eu vou fazer 10 diárias 40 diárias né aqui então vai diminuir porque eu vou ter uma restituição de de gemas né diariamente e mais três fragmentos nossa tá tá com fragmento da hora da hora continue assim eu tô elogiando demais vocês estão ligados quando você começa a elogiar da zika cadê cadê ah veio o fênix ali né mas eu não queria aquele fênix ai já tô cansado já de de gastar a geno eu não sei eu não tenho preguiça de all in gente eu tenho preguiça eu não sei como a galera gosta de fazer um aluno por mim poderia ter vezes 100 só que aí né se tivesse vezes 100 como dá 8 minutos de vídeo que é difícil mas eu gostaria de tipo 50, 100 caramba arteme de novo sacanagem né galera sacanagem por que? pô 3 ss e a serafina tá com os fomos dobrados é isso que dá ficar acrescentando personagens na pool aí ó não que eu tenha que reclamar que será a artemis veio na pool pô mas será que eu vou conseguir mais um s aqui ó então vamos tentar um outro ss aqui vamos ver se eu acho poceidon ah aqui ó achei poceidon aqui que ela vai vir ó o dela até sumiu até sumiu a gente vai aqui ela tá escondida ela tá escondida a gente vai achar ela aqui galera só confia só confia que vai dar certo mais um ss e vai vir poceidon poceidona né não pode ser poceidon não poceidona que tem que vir conhecida como serafina tá acabando né eu tenho ainda minha restituição e tal pra gente tentar a sorte também um fragmento parabéns e se fosse... olha só o lance é quando é 10 em 10 também você vê que o vídeo tá grande porque o vídeo tá flopando né cara tá flopando veio um Cris e um Radamanx são muito descartáveis hoje né enfim vida segue vamos lá muitos as, muitos as ainda por causa que eu tinha 440 se não me engano 80 fragmentos cara eu consegui muitos fragmentos não foi 400 tiros né 80 80 é tipo metade é 800 gemas se fosse multiplicar vezes 2 não o negócio tá favorável assim também não e eu ainda tenho que fazer as doações pra minha conta principal também né aqui eu só vou doar pra legião depois que eu pegar a serafina mas pelo menos um fragmento por dia eu vou doar pra minha conta principal chegar pra não é que a conta principal é a principal né por isso que ela chama conta principal então aqui já tá acabando meus 400 quase eu vou dar uns 500 tiros né olha só com 500 tiros eu não consegui pegar a serafina não veio no poseidon cara ai que triste vamos ver então quantos tiros que eu dei até o momento e pegar a restituição lá e continuar assim é na loucura mesmo fragmentinho ó falta 10 falta de 450 que irritante vamos lá então vamos pegar aqui eu nem sei onde que eu fui mas enfim vou gastar só essas 40 que eu também vou dar vou deixar pra restituição de amanhã pra dar as 40 diários vou pegar mais 33 então vou gastar só essas 39 aqui vamos ver se vai dar boa no vácuo mesmo que é onde as vezes é sucesso as vezes não pô mais um brilho vermelho hein gente um brilho vermelho que que custa pô fragmento também ajuda né vamos lá vamos pra nossa penúltima e eu vou lá no servidor chinês e vamos ver com quantos fragmentos que eu vou pegar a minha serafina penúltima rodada aqui é últimos 10 não últimos 10 não últimos 9 né coisa bem triste antes 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 de você ver tudo você já tá já tá pristinho né não veio dessa vez na galera infelizmente então vida segue é eu consegui o total aqui só eu já adiantar aqui aqui mais 15 geminhas pra amanhã aqui eu consegui um total de 64 fragmentos só nossa que triste nossa é triste é isso aí ao all-in quando você não tem as gemas suficiente pro all-in antes você fica frustrado você gasta todos os seus gemas e fica frustrado mas vamos lá vamos lá na minha conta do chinês pegar a serafina lá e deixa eu trocar aqui a tela servidor chinês na tela eu tenho poucos gemas aqui né 32 mas falta 4 fragmentos né eu 3 tem que pegar 3 porque ainda tem restituição de 10 então vamos ver quantos fragmentos que vai dar aqui se o emulador não travar ó já consegui um aqui ó já dei aquela acelerada pra ver se ela é a pena completa já pensou? então tá temos a serafina na conta né já tipo assim quando eu já ia pegar ela de qualquer forma mas pegamos e isso é o que importa quanto tempo que eu não pego um banner no servidor chinês ainda veio um fragmento só é né o negócio aqui é deixar farmando uma amizade até não sei quando pra pegar mais alguns fragmentos aqui então ó já posso estrear a minha skin que eu consegui a minha primeira skin a minha primeira skin pelo menos no chinês eu vou ostentar esse skin e é isso galera vamos ver quantas gemas aqui eu gastei pra pegar a serafina vamos ver não sei onde está aqui a evocação temática por exatamente 545 podemos dizer que com mais 10 tiros teria chance de eu pegar aí os dois fragmentos restante e 550 5,560 é uma média pra pegar um SSX aqui no servidor chinês porque eles dão muito mais fragmentos já que eles não acabaram com restituição diária né então é isso galera esse aí então foi a minha serafina do servidor chinês tá na conta mas já tem no global então não precisa de fazer tantos testes assim com a serafina aqui do chinês mas pelo menos pra fazer aqui uns futuros testes pra duela sagrada já tenho pelo menos ela na conta vou ficando por aqui conta aí se você pegou a serafina ou não você deu tiro nela e se você já pegou ela como que ficou seus upskill deixa aí nos comentários que eu gostaria de saber o porquê e nos vemos no próximo vídeo valeu e fui Música 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 Música